Música Fala pessoal, Luiz Felipe Garden aqui e hoje é dia de Razer News Pra quem gosta de jogos de retrô tem uma notícia muito bacana envolvendo uma das maiores franquiazinhas da atualidade É claro que eu tô falando de Bloodstained Bloodstained Curse of the Moon 2 vai chegar pro Nintendo Switch e pra PS4 E o detalhe mais interessante é que ele vai receber uma edição exclusiva e com um apelo muito especial pra quem gosta de jogos de retrô O jogo que meio que funciona como um sucessor espiritual da série Castlevania e que tá sendo feito pelo criador da série Castlevania Vai receber uma edição com uma capa totalmente diferente Essa capa foi feita por Tom Dubois, que é o artista que criou as capas clássicas da série Castlevania E pra quem gosta daquelas capas antigas, naquele design que só a Konami tinha, essa capa atual também traz isso Essa edição especial vai ser um pouco mais cara e vai trazer inclusive a trilha sonora em um disco separado E agora mais uma notícia bem bacana do Nintendo Switch Dessa vez envolvendo uma das maiores franquias de todos os tempos, Super Mario Super Mario 3D World e Bowser's Fury, que é o pack que foi lançado recentemente pro Nintendo Switch Bateu a marca de terceiro jogo da franquia Mario que mais vendeu no Nintendo Switch Ele fica atrás apenas de Super Mario Odyssey e de Super Mario 3D All-Stars Além disso, outro recorte que ele bateu foi ter ficado no topo da lista de jogos mais vendidos da semana no Reino Unido Aliás, um detalhe bastante interessante é que esse jogo, que já havia sido lançado originalmente pro Wii U Vendeu mais de 200% do que havia originalmente vendido anteriormente Outro detalhe bastante interessante é que pra quem não se lembra, esse jogo já tinha saído pro Wii U há muito tempo atrás E agora ele foi relançado pro Switch No fim das contas, esse lançamento pro Nintendo Switch valeu muito a pena Porque ele conseguiu alcançar uma marca de 200% mais vendas em números frutais Em comparação com as vendas do Wii U E agora uma notícia bem bacana pra você que gosta de Party Games Overcooked All You Can Eat, que vai ser a coletânea que vai trazer os dois jogos originais da série E mais um conteúdo extra Vai chegar para PS4, Xbox One e Nintendo Switch O jogo vai chegar no dia 23 de março e além dos dois jogos originais e também as DLCs Vai ter conteúdo novo chegando exclusivamente O jogo agora vai ter suporte a resolução em 4K, 60 FPS e olha, mais de 200 fases pra você poder aproveitar Além disso, o jogo também vai ter suporte a crossplay, ou seja, você vai poder jogar com seus amigos independentemente da plataforma É isso aí pessoal, essas foram as notícias de hoje Um grande abraço e até amanhã